E aí galera, Tic aqui então pra trazer novamente um assunto que vocês gostam bastante, o Bagdex. Eu encontrei então algumas dúvidas no FAQ que estão atualizadas galera, então caso vocês terem alguma correção ou acrescentar alguma coisa, deixa aí nos comentários. Não se esquece já de deixar o like e se inscrever no canal. Pergunta básica galera, que todo mundo faz, onde eu posso encontrar os Bagmon? Então, os Bagmon são encontrados na Bagdex. Assim como no Pokémon, os Pokémon são encontrados na Pokédex. Agora vocês se perguntam, e onde fica então disponível essa Bagdex? A Bagdex está disponível tanto no site, se vocês procurarem no Google, quanto aí na tela, vai estar aparecendo pra vocês. Onde vocês vão ter que ter então um celular e baixar então pelo App Store. Dentro desse aplicativo tem diversas informações sobre os Bagmon, como atributo de vida, ataque, defesa, ataque especial, defesa especial, velocidade. E conta também com as habilidades dos Bagmon, altura e peso. Lá também podemos encontrar as fraquezas e forças dos Bagmon. Para entendermos melhor então, como utilizarmos eles em duelo acirrado. Por fim, Bagdex descreve as evoluções e o mais legal, a sua referência aqui no Brasil. E o mais legal na Bagdex é que demonstra também o nível de ameaça de extinção de cada espécie. Simplesmente magnífico galera. O incrível também é que dentro do Bagdex podemos criar nossas próprias equipes de Bagmons. Dessa forma, montando times específicos e também podendo tirar foto deles pra postar nas redes sociais. Galera, e fica no vídeo porque pro final vai ter spoiler sobre o que a Bagdex fala com a gente. Outra pergunta que o pessoal tem feito no FAQ é Tem perigo de processo? Bagdex respondeu no FAQ que assim como os projetos Tenten, Nexomon, Coromon, que são 100% autorais, não há nenhum risco de processo, pois eles não utilizam nada que é oficial da Nintendo. E aqui uma pergunta que o pessoal faz direto também. Qual é o precinho do game? Galera, o aplicativo para celular é gratuito, ou seja, o Bagdex. Mas em si, o jogo, a versão estandarte, durante a campanha, custa R$35,00. E é importante ressaltar que ele ainda não está pronto e ao apoiar você faz uma pré-venda. E agora você está se perguntando, quanto que o jogo vai custar após a pré-venda? Então galera, mais pro fim do vídeo nós vamos falar sobre. Aqui uma pergunta que o pessoal faz direto também. O jogo vai ser pra qual plataforma? Como o FAQ está atualizado, agora a gente pode dizer o que o Bagdex respondeu sobre o assunto. Então ele descreve que o game será lançado inicialmente apenas para PC. E dependendo de onde chegar a campanha de financiamento coletivo, ele ressaltou que eles poderão fazer uma port para outros consoles. Mas isso depois? Então galera, provavelmente vai lançar só para PC por enquanto e mais pra frente a gente vai conseguir jogar então o jogo em outros consoles. Quando em específico se perguntado se terá para celular, Bagdex descreve que o Bagdex, o jogo, não terá para celulares. E na minha opinião é uma tristeza, né? Claro. Mas isso não impede de haver então futuramente algo para celular envolvendo o universo de Bagdex. Porém esse jogo não vai ter. Então vamos ter de aguardar o andamento do primeiro projeto e esperarmos os próximos. Aqui uma pergunta muito legal que o pessoal fez também foi Tenho ideias e sugestões, como compartilhá-las? Então, a equipe do Bagdex está disposta a ouvir as nossas ideias. Mas então, como devemos compartilhá-las? Bagdex e sua equipe estão dispostos a ouvir nossas ideias lá no Discord. Na aba hashtag Bagdemon e hashtag Ideias Gerais. Eu já tenho diversas ideias que já apresentei aqui para vocês. A tangerina, a mexerica, a bergamota. De regiões diferentes. Então assim, isso é muito divertido. Se vocês forem lá no Discord, vocês vão encontrar diversas imagens. Tem também umas hashtags de memes lá. Então, vocês conseguem conteúdo pra caramba. Galera, e aqui? Uma das perguntas muito interessantes que ele respondeu. Previsão de lançamento do game. O Bagdex escreveu que ainda não tem uma previsão exata. Mas que primeiro eles precisam esperar a campanha acabar. Depois disso, o jogo entra em produção. E ficará em desenvolvimento por pelo menos 18 meses. Ou seja, 1 ano e 6 meses. Então galera, vamos ter que esperar bastante. O pessoal também pergunta muito o que é a expansão na campanha. Aqui uma informação que eu quero muito saber também, né? E sobre ela, o Bagdex respondeu que além da lenda de Capsila e da carreta sem fim. No caso, caso as metas sejam batidas. Haverá uma expansão do conteúdo que eles estão desenvolvendo. E vão descrever em breve quais são as novidades. Aqui é triste, né? Porque eu também queria alguns spoilers pra trazer pra vocês. Uma das perguntas do FAQ também é. Depois de acabarmos a campanha, o jogo será pago? E aqui a gente tem uma das perguntas mais importantes. Porque o Bagdex então responde quanto aproximadamente o jogo vai custar depois da campanha. Então, o Bagdex descreve que Bagdex, o jogo, será um jogo pago. E que depois que a campanha acabar, o preço da versão standard terá um leve aumento. E ficará aproximadamente R$45. Ou seja, galera, melhor a gente comprar cedo agora que tá barato porque a gente vai economizar. Galera, agora a gente vai trazer os spoilers lá que a gente prometeu no início pra vocês da Bagdex. Com sons que ela emite aí. Que nem como se fosse a Pokédex lá no Pokémon que ela conversa com a gente. Vamos conhecer os Bagdemons? Olá, tem alguém aí? Olá, tem alguém aí? Já montou os seus streams de Bagdemons? Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Eu acho que se eu tivesse cabelo, eu teria um grande topete. Diz a lenda que se você mostrar esse aplicativo para seu amiguinho, você tem uma grande chance de encontrar um Bagdemon muito raro. Chegou a hora de você apoiar o jogo Bagdex Jornada Brasil em nosso financiamento coletivo. Eu vou te ajudar a conhecer com detalhes todos os 151 Bagdemons já registrados em um pedacinho de cada canto do nosso Brasil. Diz a lenda que se você mostrar esse aplicativo para seu amiguinho, você tem uma grande chance de encontrar um Bagdemon muito raro. Esse dispositivo irá se autodestruir em si. Qual dos iniciais você escolheu? Eu vou te ajudar a conhecer com detalhes todos os 151 Bagdemons já registrados em um pedacinho de cada canto do nosso Brasil. Beba água, é muito importante. Eu não preciso, pois eu sou uma inteligência artificial. Diz a lenda que se você mostrar esse aplicativo para seu amiguinho, vamos conhecer os Bagdemons? Opa, opa, opa! Aqui você pode criar o seu próprio time de Bagdemons. Opa, opa, opa! E nessa loucura de que isso é que não te quero, vou negando as aparências, esforçando as evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu vou te ajudar a conhecer com detalhes todos os 151 Bagdemons. que eu achei de acordo com a sua pesquisa. Eu acho que se eu tivesse cabelo, eu teria um grande topete. Esses foram os Bagdemons que eu achei de acordo com a sua pesquisa. Qual dos iniciais você escolheu? Eu, Magdemon, quer que ninguém saiba disso ainda, mas eu acho que vai ter mais 200 Bagdemons. Opa, você tá aí, não vi você aí, tudo bem? Olá, tem alguém aí? Diz a lenda que se você mostrar esse aplicativo... Não, aquela empresa não vai nos processar, fiquem tranquilos. Opa, opa, opa! Dados não encontrados. Diz a lenda que se você mostrar esse... Opa, opa! Diz a lenda que se você... Vamos conhecer os Bagdemons? Olá, tem alguém aí? Diz a lenda que se você mostrar esse... Eu, Magdemon, quer que ninguém saiba disso ainda, mas eu... Esses foram os Bagdemons que eu... Vamos conhecer os Bagdemons? E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Esforçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração? Espero que vocês tenham gostado, galera, desses spoilers do som da Bagdex. Então, curtam o vídeo, se inscrevam e compartilhem. E até o próximo.